Música E eu falo pessoal, tudo legal? Aqui é o Odense Aqui é o Rodrigo, e daí pessoal, bem-vindos, voltamos aqui no Farm Simulator 19 E hoje nós estamos com essa coideira da pente aqui e essa gradona azulzona aqui Como é que é o nome dessas gradas? Rapaz, eu vou estar aqui dando uma olhadinha aqui rapidão na garagem aqui Que é a Gigante 12S 1600 O que nós vamos estar fazendo? Hoje é um teste, né 10? Hoje é um teste Como vocês podem estar vendo aqui atrás da coideira, o que que tem aqui, ó? O que que vocês podem estar vendo que tem? É, tem um rabicho aqui, né? Tem um negócio pra engatar aqui, ó E nós vamos fazer um teste e tentar engatar esse negócio aqui, ali, né? É, e tentar puxar na... Só que o que você percebe aqui, se eu vim olhar na grade de disco aqui, ó Precisa dos cabos aqui, do comando, né? O problema é que isso não vai ter onde é que engatar isso Como é que vai funcionar? Tem, eu sei que pra engatar dá, ó Ó, a Fendi te deu A John Deere provavelmente não vai dar por causa do cano dela Tá, vamos testar Mas vamos fazer um testezinho, já já Vou tentar agora com a CL 1090 Porque ela também que possui isso, né, seu nerd? É, também, vamos ver Vamos fazer o teste, vamos ver se elas aguentam puxar, né? Cavalaria elas tem, eu acho que sobrando Só que vamos ver se funciona mesmo Se funciona baixar já, já vamos fazer um teste Hoje é mais um videozinho de teste Ah, ó, 1090 Vai, GG Mal mesmo Se você quiser deixar minha coideira aqui A John Deere, vou filmar agora a John Deere aqui Vou ver aqui, ó Vem, 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 devagar, na manha Vem, na boa Devagarinho, sem bater no negócio Ih, não dá Então, né A John Deere Não pode trabalhar hoje com isso Vai ser a ideal e a CL, né? Vai como o brasileiro, se não dá jeito na morte Lá, lá, desdobra Mas isso aqui tá empinando Já tem que ir com esse negócio desdobrado, é isso mesmo? É, vamos testar aqui, é isso agora Eu ia até, quer fazer as elas e quer empinar ela? Vambora Eu vou levar ela assim Vai, depois não é levar ela, né? Vamos levar essas duas que já deu certo O último é levar ela Não vai, vai, vai nessa aí que eu vou nessa aqui Vambora Vou ficar na frente hoje Fazendo as filmagens de início Diga o Geofrex aí, fazendo por favor Daí tá no asfalto Tá no asfalto da vida Vamos naquela terrona lá em cima Vamos lá, plantar o algodão, sabe? Beleza Ah, o Gilk não é que foi muito longe Daquela outra grade ali Nem vai Vamos aqui onde é que nós fizemos um videozinho Apresentando o mod do Abade Corte de milho Se você não viu Tá ali no canal, mano Não perde tempo Já vai lá assistir, né? É isso aí, corre lá Link na descrição Olha aqui, ó Daqui não abre um talhão aqui no meio da lavoura Olha o que vai dar Quer testar essa já ou vamos trazer pra minha John Deere zona? Vou trazer a John Deere Daí você traz ela e eu compro um carro, beleza? Aí eu fico acompanhando ali meio Vou comprar um carro amarelo, meio alaranjado Bora Caramba lá Cheguei no meu carro agora Rapaz, ele vai com esse negócio Passado e ganhado Assim mesmo Pode ir Quer ver pra onde é que você passa ali Já vai deixando seu joinha e se inscreve aí no canal, mano Tá tendo um vídeo agora Meu Deus do céu Tava bom se o trem vinha essa agora Aí botou a cama bonito e encaiou Nossa Empinou Empinou Rapaz, você viu que empinou? Quem viu aí que empinou? Rapaz A John Deere parece que tem força, hein? Ah, ela tem Nossa Mas seguinte, na descrição tem link com vários vídeos de teste de trator que nós fazemos com força Hoje nós estamos fazendo teste de força nas coletadeiras com a grade de disco, né? Será que funciona? Será? Rapaz Também na descrição tem um link com a página do Facebook Segue nós lá Tá tendo um live Ó, vou ter que entrar aqui porque tá vindo uma merda de um carro ali É, ele já tá bacalhando esse cara ali Mas beleza, subiu Pronto, subiu Chegando Pronto Ela vai ser a última a ser testada, beleza? Beleza Eu só vou Vamos testar a T9 aqui Mostra a ideal como é que funciona, vai Desdobra aí, vamos ver se vai mesmo Só que ó, você pode olhar aqui ó O comando Do lado do negócio aqui da grade de disco Não tá ligado em nenhum lugar Como que esse negócio vai abaixar? Me explica aí Desdobra aí, desdobrou E baixou Já baixou, baixou Mas como se não tem o comando ligado, o cabo do comando? E se eu falar pra você que a corredeira puxa mais rápido do trator? Vai, a quantos km? A 17 Então né, vamos trocar nossas frotas Nós não trabalhamos mais com trator Agora vai ser só com coletadeira Um trator só pro plantio Vai ser só isso né Um trator Isso aí é pra você que tá em dúvida Comprar o trator Se você comprar o trator Você não vai ter o dinheiro pra comprar a colhedeira Se você comprar a colhedeira Você não vai ter dinheiro pra comprar o trator Então compre só a colhedeira Que ela vai fazer todo o serviço Ela vai colher e já vai gradear bonito aí pra você Olha aí Olha aí Será que plantar também funcionaria com ela? Podia tá testando uma plantadeira que dê certo Será? Será? Não perca o próximo vídeo aí então Exatamente Só que já vamos testar as outras coisas também O que eu quero mais ver é a John Deer Ah sim Não, mas essa aqui vem bonito Aqui ó, bonitão mano Não, tô vendo aqui ó Rapaz Imagina se fosse ter um negócio desse Que fosse o tamanho certo Você já colhia e alava ao mesmo tempo Já pensou? Então né Só que o problema aqui A barra de corte não dá certo Vamos, traz a outra lá agora Se você quiser Ou se você quiser vir só filmando A série agora Não, eu vou andar com a série aqui A 1090 Vou ver se isso aqui funciona mesmo Ó, o X funciona pelo menos O negócio não faz sentido na minha cabeça Você pode ver que o cabo do comando Não tá engatado em nada Como é que esse negócio vai baixar assim o comando? Tá Ó, aqui ó Apertou V Ah, só que essa aqui sentiu um pouquinho de início Tá ligado? E ela deu meio que uma... E agora tá quanto? Dezessete Dezessete Padrão Pra que trator? Pra que trator? Corredeira faz tudo aí Corre pra ti E depois já nada que sucesso Tem No máximo você gasta um pouco mais de diesel Porque corredeira é... Mas no farm nem gasta tanto Então... Mete mar Será que não vai embora? Alguém já fez isso? Eu já vi puxando o grade com o caminhonete Não, caminhonete sim Um cara fez uma modificação do caminhão Mercedes-Benz Colocou pneu atrás de trator Tá ligado? Aham Mudou os negócios só pra plantar com o caminhão, velho Eu vi o cara que fez uma aranha com o caminhão Aranha de passar veneno O caminhão deve ser top, velho Nossa, velho Imagina só com os pneuzão, velho Nossa Não, e tinha um também que fez com o trator da Master Ferguson 2 O 290, tá ligado? Simplão colocou a cabine E um tanque de água, velho Nossa, o cara é louco, velho Chegamos aqui no final com sucesso Olha só, nós foi batendo um papinho aqui Nada a ver, gostado mais Mas olha aqui, ó Não, rapaz Aqui eu não tá encantado o negócio do comando aqui, ó Mas funcionou É farm, cara Chegamos aqui, ó Próxima Próxima Já vai com a Jundira aí Já vai com ela Essa aí Deu mais trabalho pra trazer a negócio aqui, ó A S Você tem que ir no mesmo do trabalho, né? Boa Por causa que a estrada não tava colaborando muito aí Por causa que não Vou baixar E acelerar Nossa, já saiu com a 17 flora de começo ali já Nossa, a minha Cara, a hora que eu arranquei Eu senti ela tava em 4km E foi pra 7 assim E depois ela embalou, tá ligado? Uma pancada Isso que eu percebi da minha Olha isso Não, cara Vem bonitamente Olha isso aí Pra que que você Pensa em comprar trator? Não Compre a coideira maior, rapaz, né? É, isso aí Quem ia imaginar que isso aqui daria certo Então, velho, olha isso Deixa aí nos comentários se você já sabia disso aí Que isso funcionava assim É, você já teve essa ideia aí Ou se foi só nós E deixa também ideias que você teve aí De fazer teste de alguma coisa Loucuragem que você tá vendo aqui Ou que você pensou em fazer, mas Não fez, né? Vai saber Ou você fez Esse aí outro, pessoal É Fica sem preguiça aí De comentar os vídeos aí, ó Ó, comentar e perguntar Aí nós vai te responder Aí dando ideia Se você quer dar ideia Pra gente fazer Tá pra lidar aí, ó Mod, desde mod Desde uma seriezinha Se querem uma série fixa De Tipo, crescer uma Fazendo alguma coisa Tipo, dê ideia aí Do que vocês quer tá vendo No O que nós faz com o farm Porque nós, tipo Tamo ficando Sem ideia também, né? É, isso aí Isso aqui E eu me toquei num vídeo Que nós fez lá Tipo, né? O seu nurse me falou primeiro Tem um negócio aqui atrás Será que funciona? Aí eu pensei Ué, vamos testar, né? Vamos testar, né? É isso aí, galera Mas é isso aí, então Se você tiver ideia aí Traga pra nós aqui Que nós vai tá apresentando aqui Link do Da página De vídeo No Facebook Lá de lives Lá Não é dessa? Exatamente Tudo na descrição aí Ó, e também Qualquer coisa Se quiser mandar uma mensagem Lá na página No Facebook Manda lá Nós responde show Quer pedir um salve Alguma coisa lá Comenta aí, mano Que nós puder tá fazendo No Wi-Fi, né? É isso aí Mas então é isso aí Valeu Falou Falou Agora tudo é calma Que eu acho que eu vou tirar Uma thumb dessa Então gravou essa parte Eu indo pra lá? Não, mas ela tá sendo filmada Só que eu vou tirar o som E eu deixo só a colheira ainda Tá ligado? Uma musiquinha Tá, você vai deixar Novinha, tá ligado? Aham Mas é assim que eu faço